Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Vim trazer uma receitinha hoje bem boa, bem facinho de fazer, que serve para o seu almoço, tá? Que é uma linguiçinha com bacon no forno. Então, você vai abrir ela, assim. Sempre eu faço, gente, é uma coisa prática que todo mundo gosta. Então, você vai abrir ela. A gente tem que fazer receitas práticas, né, gente? Para o seu dia a dia. Isso aqui, uma horinha, fica pronto no forno. Então, é bem fácil de fazer. Gente, se vocês estiverem gostando das minhas receitas, desde já, gostaria de pedir para vocês dar o seu joinha, puxar o sininho, gente. Dá o seu like, que isso vai ajudar muito meus vídeos. Para poder o YouTube interagir com nós. Então, vamos lá. Uma delícia, gente. Essas linguiça com baconzinho. Então, vamos lá. Agora você vai jogar um fio de óleo Ou de azeite por cima E nós vamos levar no forno Até que você veja que está douradinho Mais ou menos uma hora, gente Vai estar pronto isso daqui Então, meus amores, olha Ficou uma hora e vinte minutos no forno Está pronto Essa maravilha dessa linguiça com bacon Divinamente boa Espero que vocês tenham gostado da receita E faça, gente Que é uma receita simples, mas maravilhosa, tá? Até a próxima, se Deus quiser Um beijo no seu coração